Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, neste dia, eu venho pedir-te a saúde, a força, a paz e a sabedoria. Hoje eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser humilde, compreensivo, manso e prudente. Ser paciente e ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim não vê, se não o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre para que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua graça, Senhor, e fazes que durante o decurso deste dia, eu não te ofenda, mas eu te revele a todos. Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue, desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.